Não há um único centavo do pastor Júlio na minha conta. Não há um único centavo do pastor Júlio na minha conta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Neste vídeo estaremos comentando finalmente por que retirei os vídeos do pastor Júlio e de outros pastores. É porque você não percebeu, mas eu tive que tirar também de outros pastores. É importante ressaltar, antes de mais nada, que a gente, produtores de conteúdo, temos de nos adaptar às mudanças da plataforma. Sim, o YouTube hoje é a minha renda principal. Faço alguns outros serviços por fora, por conta, modéstia à parte, do pessoal perceber que eu tenho um conhecimento razoável em pesquisa e busca. Então eu comecei a prestar um serviço nesse sentido. Fora isso, o YouTube é a minha renda principal. Então ele merece que eu tome, até o momento, certos cuidados. Se é em termos, na legislação, a questão não está certo ou errado. A questão é os termos usados. Você não pode colocar o coração. Você não pode tomar para si uma causa que não é tua quando você está exercendo um trabalho. Vamos lá. Primeiro, eu separei aqui alguns tópicos, porque são assuntos diferentes. Transformado em produto. É triste, mas esta é uma verdade. Passou-se o Natal e de 345 mil inscritos, com quase 10 mil seguidores no Instagram, eu posso contar nos dedos de uma única mão quantas pessoas me desejaram Feliz Natal. Porém, não tenho dedos nas mãos e nos pés para contar quantas pessoas vieram perguntar ou me acusar por ter tirado os vídeos. É interessante, né? Não estou querendo aqui me vitimizar ou criar uma cortina de fumaça. Eu estou querendo aqui te colocar um dado. Mesmo você criando empatia, mesmo você sendo o mais transparente possível, você acaba sendo enxergado como um produto. Não importa o momento que você esteja vivendo. E eu estou vivendo um momento um pouco delicado. Perdi duas pessoas, que eu amava muito, num acidente com uma Hilux branca. Mas enfim, apesar de serem pessoas distantes, você sente que talvez não fosse o momento disso acontecer. Que Deus conforte o coração de todos nós. Então, as pessoas não querem saber o momento que você está vivendo. Elas são reféns da ditadura das respostas e querem que você assim seja também. Não importa. Fale. Dica. Você lembra do vídeo do profeta das Arábias? O cara foi me importunar no Dia dos Pais. E ali, no Dia dos Pais, eu tinha que reagir. Começaram a me cobrar que eu tinha que reagir. A Arte da Guerra, que é um livro excelente, tem em áudio aqui no próprio YouTube, se você não quiser assistir, lê-lo. Tem, inclusive, um documentário incrível também, produzido pela History Channel. Vale a pena assistir. Documentário. A Arte da Guerra. Em um de seus tópicos lá, ele aborda o seguinte. Quando os pássaros voam, uma revoada de pássaros levanta da copa das árvores, é sinal que o inimigo está preparando um ataque. Por isso, faça silêncio. Não deixe ele perceber o que você está fazendo. Que você já percebeu a presença dele. É isso que as pessoas não entendem. Quando você está à frente de algo, e eu estou à frente deste canal, eu tenho que tomar atitudes que nem sempre as pessoas vão compreender. Nem tudo se soluciona na plataforma. E eu também não posso esperar o respeito de todos. Não trabalho sem denúncia. É verdade. Eu não trabalho sem denunciante. Tal qual, sem corpo, não há crime. Sem denunciante, não há denúncia. Você pega os meus vídeos, por exemplo, o vídeo da Camila que denunciou o pastor que infelizmente fez algo terrível quando ela era criança. Aqui do Estado. E ainda me acusam de medo. Você tirou os vídeos por medo. Agora sim. Você está borrado. Olha só que coisa infantil, mano. Querendo te provocar para você entrar em rechazinha. É aquele povo que você encontra aí nos comentários, dizendo assim, o vídeo começa em tantos minutos. Ou seja, cinco minutos para trás, que eu compartilho lições, reflexões. Para ele não serve nada. Para ele o que serve é aquele dadozinho. Isso sim é fofoca. Pegar aquele dadozinho sem nenhum contexto, só para sair divulgando. Isso sim é fofoca. Isso é picuinha. Não confunda o meu trabalho. Outro dia foi um cara no meu Instagram dizer assim, por que você não foi responder? Eu falei, cara, estou passando por um momento delicado. Não estou a fim de picuinhas. Picuinhas não. E o que você faz com o seu canal? Não é picuinhas? Mano, como é que eu vou, sabe, me rebaixar intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, para me comunicar com uma pessoa dessa? Não tem condição. Uma pessoa dessa, você tem que entregar a própria sorte. Uma pessoa que não sabe distinguir um vídeo como o nosso, de vídeos de picuinha de internet, eu não sei o que faz aqui, sinceramente, tá? Tenho muito respeito por cada inscrito, mas eu não sei o que faz neste canal. O vídeo começa em tantos minutos. Pelo amor de Deus. Então, sem denunciante, cara, não há crime. Eu denunciei um cara aqui do Estado, da minha cidade, Vila Velha. Poderíamos nos trombar no shopping a qualquer momento. E a todo instante eu disse, cara, eu tenho nada contra você. Mas a denúncia é muito grave. Mas eu fui adiante. Por quê? Porque a Camila, a jovem que estava denunciando, só queria apoio. Inclusive, o próprio esposo dela, de forma muito nobre, entrou em contato comigo e agradeceu e desejou Feliz Natal. Olha que coisa maravilhosa. As duas irmãs que foram importunadas em suas casas por um pastor, lembra disso? Só queriam apoio. Eu dei o apoio. Foram até o fim. Eu fui até o fim. Agora, você se lembra da amante do Abílio Abelhudo, denunciou ele até um certo ponto. Quando acertou com ele financeiramente por detrás, porque é assim que ela lidar com ele, é assim que ela comprou a clínica, é assim que ela tira dinheiro dele. Quando acertou com ele por detrás, entramos em contato com ela, já nem respondeu. Aí, ou seja, eu vou levar adiante uma denúncia daquela? Eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. É visível. Agora, eu tenho que colocar minha cara aqui, mano? Você tem que entender o seguinte, não importa se você está falando a verdade ou não. um advogado, ele consegue fazer você como eu posso dizer, não pagar o processo, mas ter problemas. Ter que ir em audiência, ter que contratar outro advogado, mesmo você tendo toda a razão. Então, no caso do Júlio, o denunciante ora estava conosco, ora não estava. Ora queria denunciar, ora não queria. Eu e o Filipe Teles conversamos e entendemos que, ora, não tem motivo. Sem denunciante não há denúncia. Eu vou comprar a briga dos outros? O denunciante inseguro, não afirmava nada. A jovem em questão suposta, toda vez que eu coloquei o vídeo eu disse, supostamente, ah, mas no último vídeo você afirmou. Olha, eu afirmei porque eu estava sendo atacado no meu Instagram por fãs idiotas da outra parte e comprei partido, levei para o pessoal. Um erro totalmente. Eu apaguei os vídeos e não me responsabilizo mais pelo conteúdo. Quem repostou que se responsabilize. Eu já não tenho mais parte alguma com aquele vídeo, uma vez que eu o deletei. Bom, vamos lá, vamos continuar. Toda vez que eu vou gravar é um calor, eu acho que essas lâmpadas que eu acendo aqui. Minha conversa com o Júlio. Como eu disse, o denunciante deu para trás e me deixou sozinho. Procurei a jovem, a jovem começou a me xingar e dizer que eu estava inventando história. Procurei, então, o pastor Júlio para saber dele a sua versão, porque este é um trabalho investigativo. saber das pessoas aversão e não cair na velha armadilha de sempre. Eu que sou extremamente calórico, explosivo, emotivo, eu que sou intenso, não devo cair na armadilha da minha própria emoção. Não, vou comprar aqui a briga e vou para cima. Cara, eu tenho que me ater apenas às informações. O denunciante saiu fora. Acabou. Ah, mas então é mentira? Eu não posso afirmar nem que é mentira nem que é verdade. Eu tenho que ficar com as versões tragas pelos denunciantes. Não tem denunciante? Eu não vou segurar bronca de ninguém. E acabou. Acabou. Você pode achar ruim, você pode me chamar de covarde, pode dizer que eu estou com medo, como se isso fosse algo vergonhoso. ter medo. Ter medo de quê? De alguma coisa contra a minha vida. No livro também, A Arte da Guerra, diz que só existe um soldado que não tem medo da morte, o burro. Porque este é colocado logo de frente da batalha e morre logo primeiro e acabou. Vai lá, otário. Pronto. o resto, todos têm medo. Todo soldado quer voltar só para casa. Aqueles que têm família para suas famílias, aqueles que não têm para sua própria solidão e assim viver em paz. O que eu quero dizer é o seguinte, o Júlio disse que não conhece a moça, a moça disse que não conhece o Júlio. O denunciante trouxe o contrário, mas depois não quis mais levar adiante. Marquei com o Júlio uma entrevista, perguntei a ele, cara, vou fazer o seguinte, você topa uma entrevista comigo? Eu tiro então os vídeos e a gente faz um frente a frente quando você estiver passando pelo Espírito Santo. Mas eu vou perguntar tudo. Você tem coragem? Ele, tenho. Eu falei, então vamos fazer assim. Mas qual a condição? Não traz o Pedrinho matador não, né? Se você trouxer o Pedrinho matador, eu não vou para a entrevista não. Estou brincando, tá? Estou brincando aí, Pedrinho. Muito pelo contrário. Seria um prazer poder também entrevistar o Pedrinho. Eu, inclusive, mandei mensagem no Instagram dele e no Instagram do Pablo Silva para tentar marcar uma entrevista com ele. Seria um prazer poder entrevistar os dois. Porém, como eu não sei quando que o Júlio virá ao Espírito Santo, eu falei assim, vamos fazer uma live no canal do Carlos. eu não vou poder estar porque eu estou cuidando de questões pessoais, mas eu vou estar acompanhando. O Carlos Einar, nosso parceiro aqui do canal, gente boa, já está em uma conversa com o Júlio, eles estarão fazendo uma live onde o Júlio responderá absolutamente tudo. quando a live for acontecer, eu faço questão de anunciar aqui o dia e a hora para todos nós estarmos lá assistindo. E o Carlos, que é o nosso William Bonner do Mundo Gospel, ele vai perguntar tudo a o Júlio. E o Júlio topa responder e falar sobre tudo. Então, se ele fez, se ele não fez, isso é algo pessoal. O que eu senti na minha conversa com o Júlio, na minha conversa, o que eu senti? Eu senti alguém muito ferido, não sei se por algo da consciência, não sei se por alguma traição que tenha sofrido ali, eu senti ele chorou copiosamente. E eu sei distinguir quando alguém está chorando para manipular e quando alguém está chorando porque de fato aquela palavra bateu. a questão do dinheiro. Bom, eu tenho um Fiat Uno desenganado pelos mecânicos. É isso mesmo. Meu mecânico, quando vai trocar o óleo do meu carro, ele abre assim, olha o motor e diz assim, cara, eu me pergunto até hoje, como que esse carro está andando? Eu não consigo entender, é um milagre. É um carro de fogo mistério. Pois é, o meio religioso, você tem que entender que ele funciona sempre com o dinheiro. Sempre. Então, não é que o cara vai te comprar, mas ele sempre vai ter aquele hábito de abençoar o pregador, o cantor e no caso, aquele que de alguma forma está oferecendo a ele o espaço de se defender. O que é justo, mas eu precisava fazer aquilo para esfregar na cara de algumas pessoas que diziam que eu era comprado. Agora, foi a mesma história, impressionante. A mesma história. Conversei com ele, nós nos entendemos, em alguns momentos, aí você fala assim, Paulo, então você é um cara com caráter diferenciado. Você é um cara... Olha, conversei com o meu advogado, e o meu advogado falou assim, não há problema algum em fazer um acordo extrajudicial, nossa, como eu já estou suado, onde ambas as partes acabam ali concordando em um determinado termo, até mesmo financeiro, em não ir adiante com aquela pauta. Cara, isso acontece com TV, isso acontece no YouTube, isso acontece aqui o tempo inteiro. Isso não é crime. Se o cara ir adiante, ele vai demorar mais tempo, mas se ele ir adiante com os advogados, ele derruba o vídeo. Não importa se você está certo ou está errado, ele derruba o vídeo. É isso que você tem que entender. Esse é o sistema. A lei beneficia isso. A lei te oferece essa oportunidade. não importa se você está certo ou errado. Se o cara ir adiante com o advogado, demora, mas ele consegue derrubar o vídeo. Então, algumas pessoas preferem fazer esses acordos. Aí você pensa assim, então você não faz por quê? Você é melhor que os outros? Não sou melhor que ninguém. Inclusive, eu quero até falar sobre isso aqui. Algumas pessoas me procuraram e disseram assim, estão dizendo que você foi comprado. Eu sabia. E outras estão dizendo que você foi comprado. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu tenho fé em você, Paulo. Olha, eu te digo aqui com todas as letras. Tenha fé em Cristo Jesus. Eu sou um ser humano. Eu estou fadado a te decepcionar. sinto muito se esta frase te choca. Eu estou condenado a frustrar todas as suas expectativas na humanidade. O único que de fato é justo e fiel é Cristo Jesus. Porém, eu quero te dizer duas coisas aqui. A primeira, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, aquele cujo não pode haver mentira nem blasfêmia. Não há um único centavo do Pastor Júlio na minha conta. Não há um único centavo do Pastor Júlio na minha conta. Agora, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu me senti tentado. Não vou mentir. Quando eu olho para o meu Fiat Uno, desenganado pelos mecânicos e eu vejo conversando com o meu advogado a possibilidade de, de repente, ser abençoado por uma benção ali pela pregação, pelo louvor ou pelo vídeo retirado oferecido a oportunidade de recomeçar, eu me senti tentado. Não minto para você, cara, porque eu sou ser humano e todos nós estamos suscetíveis a esses desejos, né? Aviso o Lombra, poxa, daria para eu resolver muita coisa. Mas, o que que acontece? quando você senta diante do espelho e olha ali o olhar de Cristo em direção a Pedro quando foi traído? Pá! Você não vai fazer isso, cara. Você não vai fazer isso comigo. Eu sei que você não vai fazer isso comigo. E só quem foi traído sabe a dor de uma traição. Por isso, eu não tenho valores nobres. A nobreza dos meus valores é Cristo. Toda vez que eu me distancio por conta do cotidiano, das minhas fraquezas ou das minhas falhas de Cristo, eu vou atender a natureza humana que é pecaminosa, que é falha, que é traidora, que é vulnerável, que é tentada. E toda vez que isso acontece, você tem que dar aquele estalo, não se julgar, não se condenar, poxa, eu não tenho valor, eu não tenho jeito, pra mim não tem solução, tá eu caindo no mesmo erro, não. entender, eu estou longe da palavra, eu estou longe de Cristo, quando eu me aproximar de Cristo, o caráter dele vai me tomar e esse desejo vai ser expurgado de mim. Cristo em sua palavra é algo transformador, então por isso eu estou sendo aqui totalmente transparente, não há um único centavo, mas sim eu me senti tentado, não espere cara, não espere absolutamente nada do ser humano, outra coisa, eu tenho muito respeito aos inscritos e você tem total direito de continuar inscrito aqui no canal ou se desinscrever, eu nunca privei os comentários de nenhum vídeo, eu nunca limitei os comentários no meu Instagram de nenhuma postagem, apenas quando vão lá me atacar gratuitamente eu acabo bloqueando a pessoa pelas palavras chulas, pelas palavras de baixo calão, agora fora isso, opiniões não apago, às vezes retruco no mesmo nível, mas não apago, mantenho lá, porém cara, quero te dizer algo aqui que eu sei que vai ofender algumas pessoas, mas eu vou dizer você não manda em mim cara, você não manda em mim por dinheiro, você não manda em mim por like, você não manda em mim por visualização, por compartilhamento, você não manda em mim nada, tá, eu sei o caminho que eu tenho que seguir aqui quando eu me aproximo de Cristo e quando eu converso com o meu advogado, agora, quem não compreender eu sinto muito, eu só posso ir até um certo limite, nosso canal hoje é um dos mais visados, é o canal mais visado, o próprio Fuxico Gospel conversando comigo diz isso, cara, o seu canal hoje é maior que o Fuxico Gospel, todos estão mirando ali e buscando falhas, você pode ver quantos vídeos eu faço de incrível repercussão, trabalho jornalístico, investigativo, denúncias graves, ninguém repercute, nada, ninguém nem comenta, comenta a pauta, como se surgisse no canal dele, mas ninguém tem a hombridade, a humildade de dizer, não, eu vi no canal do fulano, não, agora, quando eles acham que descobriram alguma coisa de mim, mesmo que não tenham como provar, repercutem a semana inteira, semana inteira, o YouTube, tal, Paulo de Souza, não sei o que, o tempo inteiro, de forma desgastante, eu não me incomodo com absolutamente nada, é como se nem existisse, eu marco, assim, eu não tenho interesse e não assisto, se você assiste esse tipo de conteúdo, poxa, então dá pra ver porque que certas notícias ainda conseguem te enganar, né, enfim, é só se perguntar, vem cá, por que que vocês nunca compartilham nada de bom do cara, só coisa ruim, vale aí uma reflexão, por isso gente, muito obrigado, tá, o vídeo ficou muito longo, vai ter gente marcando, o assunto começa em tantos minutos, mas, esse é o vídeo que eu faço, esse é o estilo que eu gosto, os vídeos vão continuar, tá, eu tô vendo aqui a possibilidade de eu me mudar, exatamente, estaremos nos mudando em breve, mas, pode ficar tranquilo que não ficaremos sem vídeo, não, eu agradeço demais o carinho de todos vocês, quero fazer um vídeo aqui dos melhores momentos de 2020, né, no nosso canal, tá, e que Deus abençoe, é, eu poderia seguir adiante com os vídeos, né, do Júlio, mas quando eu paro pra pensar, cara, assim, poxa, é, eu não tenho, quando o cara tá ali, dizendo que tá orando, que tá tentando melhorar, eu não consigo, cara, sabe, isso me quebra mais do que qualquer oferta financeira, qualquer tudo, tudo, se o cara conversar comigo e dizer, Paulo, eu tô orando, eu tô tentando melhorar, é, eu vou buscar, eu conversei com ele, eu falei, cara, se tem algum problema, por causa do estresse, das suas, tantas igrejas, procura um psicólogo, tá, ele vai te ajudar, ele vai te dar as ferramentas necessárias pra você, é, exercer o seu trabalho, vai separar o seu tempo, e ele disse que vai procurar um psicólogo, então, cara, diante de um gesto desse, pra mim, vale mais que um milhão de reais, eu não consigo, sabe, não, vamos destruir o cara, vamos acabar com ele, não, vamos ver o fim dele, olha, cara, se o fim dele tiver de chegar, se de fato, um vídeo que tem aí circulando de profecias, for verdadeiro, tá aí a história da Carandilice, que não deixa mentir que, se o arrependimento dele foi pra mim manipular, vai voltar pra ele, ele vai pagar por isso, mas eu confesso que, vi verdade no que ele me falou, eu vi verdade, por isso, mais uma vez, conversei com ele, e disse, cara, eu sei que você quer me abençoar, eu sei que eu até preciso ser abençoado, mas, você vai me abençoar muito mais, se se voltar para Cristo, se voltar, as primeiras obras, se você voltar, a se aproximar, do caráter, generoso e amoroso, de Cristo Jesus, e deixar ele te transformar, ele sarar todas as suas feridas, ele te levantar, de onde você caiu, e te fazer, um vencedor, e ele disse que assim fará, por isso, quando a entrevista dele, for, feita no canal do Carlos Einar, estaremos indicando aqui, e estaremos acompanhando lá, ok? a paz pela espada. Fala aí pessoal, tudo na Santa Paz, sou Einar, do canal Einarzeira, eu estou aqui, invadindo o espaço, do meu irmão e amigo, Paulo Souza, para te convidar, a conhecer o meu trabalho, aqui no Youtube, o conteúdo do meu canal, aborda, as marmotagens, do mundo gospel, as loucuras, pentecostais, de um modo diferenciado, com bastante senso de humor, o Paulo vai deixar o link, na descrição, venha conhecer meu canal, aguardo você. Música 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 Música